O documento aí? Não. Bota uma. Qual bela que tem? 5. O que? Fui presidindo com o menacinho de habilidade. O direito? Ficou presidindo com o menacinho de habilidade. Ficou 15 dias por julho e uma batata nos deu. De laranja. Entendi. O dia em dia seu acompanhado. O documental é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL